Assuntos que fazem a atualidade internacional nesta segunda-feira. Vamos à análise com o Wellington Calazans, em direto de Estocolmo, Suécia. Wellington, muito boa noite. Comecemos primeiro, eventualmente, por aquele que é dos mais falados nesta segunda-feira. O caso que aconteceu no Brasil e que envolve um ex-deputado com ligações ao presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, são ligações tornadas públicas ao longo destes últimos anos. Mas o que é facto, Wellington, é que o presidente Jair, após este incidente, foi muito rápido ao reagir, demarcando-se de Jefferson. A pergunta é, que impacto é que este caso está a ter na campanha de Jair Bolsonaro? Boa noite, Fernando, e boa noite a você assistindo a TPA. O impacto produzido também com o sensacionalismo da imprensa brasileira, que é muito habitual nesses casos. Obviamente, é algo surreal um ex-deputado receber atirando a polícia federal, e ele que já estava sob regime semi-aberto e acabou perdendo essa condição e agora está preso. É algo realmente muito lamentável, porque o Brasil é muito maior do que um problema policial de um ex-deputado, ou seja, ele não é mais deputado, mas que deveria ter a consciência da importância do respeito às instituições. E isso reforça muito o que eu tenho dito, nas minhas opiniões aqui na TPA, sobre a importância do respeito às instituições. Porque quando isso parte, sobretudo, de políticos ou ex-políticos, a tendência é que todos percam. Perde a política brasileira, perde a polícia federal, perde a justiça, perde a imprensa, porque potencializa um problema e tenta trazer isso para a disputa eleitoral, acirrando ainda mais os ânimos do eleitorado, que deveria estar, nesse momento, já numa contagem regressiva, para uma reflexão mais profunda sobre a consciência do voto e a importância da sua escolha. No entanto, é importante dizer que os momentos decisivos da campanha serão sentidos muito mais a partir de quinta-feira, quando a propaganda eleitoral na televisão, rádio e toda ela que pode ser feita do ponto de vista formal, ela será encerrada. Então, aí sim, teremos a divulgação dos inquéritos de opinião pública e teremos um termômetro mais apurado, porque serão oito pesquisas que serão divulgadas simultaneamente. Mas, dificilmente haverá discrepância entre elas, podendo assim permitir que tenhamos um cenário mais concreto daquilo que será refletido nas urnas. Essa é a minha opinião sobre esse tema do Brasil. Wellington, acompanhamos uma campanha eleitoral fortemente marcada por acusações, satanismo, canibalismo, e agora este caso acredita que será um motivo que vai ajudar os indecisos a escolherem o próximo presidente brasileiro, já este domingo. Contribui bastante, porque essa somatória de ações equivocadas e que são reprováveis, certamente irão pesar na hora da decisão do eleitorado. No entanto, como falei, ainda faltam alguns dias para as eleições e se acontecer algo que seja contrário ao grupo do PT, por exemplo, isso também poderá se transformar num debate que essa pergunta voltará a ser feita no sentido oposto. Por isso que eu considero sempre, no Brasil, as coisas acontecem muito, faltando poucas horas para as eleições. E isso com o contributo da imprensa, com capas de revistas, que são normalmente panfletos de campanha, e reportagens especiais que são divulgadas nesses momentos. Então, Fernanda, é importante que tenhamos um pouco mais de paciência, faltam poucos dias, e aí sim saberemos através do comparativo entre as pesquisas de opinião pública, e os inquéritos, como chamamos aqui em Angola, sobre um cenário mais concreto daquilo que será refletido, como eu falei há pouco. Wellington, olhamos agora para o outro assunto desta análise. Rishi Sunak é o novo líder do Partido Conservador no Reino Unido, o sede Alistraz, e é consequentemente o novo primeiro-ministro. Olhando para o seu perfil, é o mais novo governante nos últimos 200 anos, olhando para o século XIX, tem 42 anos, é um parlamentar bilionário, tem uma trajetória meteórica a nível do Partido Conservador. Acreditas que este foi o momento certo para Sunak e Assumid, a liderança do governo britânico com um país dividido, particularmente o seu partido, e com problemas de estabilidade na economia? Fernanda, essa pergunta sua deve ser feita também aos parlamentares do próprio Partido Conservador. Por quê? Porque o novo primeiro-ministro britânico, ele foi derrotado recentemente por Listraz, numa concorrência interna, e ela foi uma catástrofe para o país e para o partido. Se essa unidade partidária for suficiente para mantê-lo de forma segura na condução das políticas econômicas que ele pretende implementar, que são contrárias às que foram recentemente aplicadas e que foram desastrosas através da Listraz, acredito que ele terá algum fôlego e poderá, sim, recuperar um pouco da imagem extremamente desgastada do partido, aos olhos não só dos eleitores, mas dos cidadãos do Reino Unido, de um modo geral. Por isso, por ser um milionário, como você falou, e um jovem, eu acredito que ele terá fôlego para lutar para ser uma espécie de novo alicerce do partido, porque se ele fracassar, todo o partido estará sob ameaça nas próximas eleições. Quais são os grandes desafios de Sunak neste seu mandato, Wellington? São vários. Sobretudo, a recuperação da confiança do povo, que perdeu completamente a confiança no governo. A economia está realmente muito afetada. A confiança internacional e dos investidores acompanham esse caminho de insegurança e, por isso, há uma certa cautela para que investimentos sejam feitos no Reino Unido neste momento. E, como um país europeu, apesar de ter saído da União Europeia, o Reino Unido sofre muito com questões que são gerais aqui na Europa. Energia e abastecimento dos alimentos, para além de uma inflação superior a dois dígitos, que tem tirado o poder de compra do povo e aumentado a pobreza entre o povo do Reino Unido. Wellington Calasans, boa noite e obrigada por este momento no Telejornal. Eu que agradeço. Boa noite para você e a todos que estão nos assistindo. Boa noite e obrigada.